Estamos de volta! Você conheceu o trabalho da Thalissa, que estuda o uso da tecnologia 3D na moda. Mas e a indústria tecnológica? Vê a moda como uma parceira? Para entender melhor essa relação, nós fomos até a sede de uma das empresas pioneiras em impressão 3D no Brasil. Você vai ver que a parceria já existe sim, e chegou até as passarelas. Pouca gente sabe, mas a impressão 3D não é uma tecnologia tão recente. A primeira máquina capaz de imprimir objetos com largura, altura e profundidade foi inventada há 30 anos nos Estados Unidos. Hoje é possível imprimir desde peças para indústrias até próteses e brinquedos. E essa tecnologia está invadindo cada vez mais o mundo da moda. No Brasil, o estilista Pedro Lourenço foi o primeiro a desfilar acessórios 3D nas passarelas da São Paulo Fashion Week, verão 2015. Uma parceria entre o estilista e uma das maiores empresas de tecnologia 3D no país. Eu vou conversar com o Emanuel, que ajudou o Pedro Lourenço a desenvolver os acessórios da São Paulo Fashion Week. Emanuel, como que começou esse seu processo junto com o Pedro Lourenço? Todo o processo criativo nasce no 2D. A pessoa faz uns traços, usa marcadores, cria um estilo. Mas o nosso trabalho, para ser impresso, tem que estar em 3D. Nesse momento, nós fazemos alguns recortes e podemos montar essas peças anteriormente desenhadas sobre um manequim e ter uma percepção de profundidade, de espaço, para poder gerar esse objeto impresso. Em geral, tudo que pode ser tocado pode ser impresso, graças às ferramentas de hoje em dia. Mas eu preciso que o estilista mostre pelo menos um 2D para a gente. Eram quantas peças que ele precisava para a passarela? Nós começamos com quatro peças diferentes. Um colar para usar sobre casaco, muito grande. Um colar menor para usar no dia a dia. Pingente e um par de brincos. Daí, como eram 14 dias que nós tínhamos para desenvolver todas essas peças, a gente acabou riscando os brincos e desenvolvemos somente os colares, sobre casaco comum e o pingente. A impressão 3D, ela limita o trabalho do estilista? Ou não? Ela veio para ajudar. Tem todas as cores que ele quiser? Olha, falando primeiro das cores. Hoje eu posso imprimir 537 cores pantográficas. Então, não é aquele amarelo aleatório do paintbrush. É o amarelo XPTO que você quer. Através de impressoras de maior porte, que trabalham com três cabeçotes. E com relação ao trabalho do designer, eu acho que elas vieram para potencializar e não limitar. Porque hoje eu consigo gerar um objeto, através de um conjunto de câmeras e impressoras, produz uma peça em isopor ou um conjunto de recortes. Essa peça, eu com fotografias, eu converto ela num CAD e obtenho ela na manhã seguinte. Então, eu acho que ela potencializa. É o primeiro trabalho que você fez para a moda, você não tinha feito ainda? Sim, em 15 anos trabalhando com impressora 3D no Brasil. Comecei já no ano 2000. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho desse, diferente, né? Sair do mercado automotivo. E é uma tendência que a impressora está seguindo. Cada vez mais os bens de consumo dinâmicos, itens de consumo como capas de celulares, bijuterias e acessórios de moda, eles têm um ciclo de vida muito curto. Então, é cada vez menos conveniente ter ferramentas caras para a produção e é mais vantajoso produzi-las impressas. Então, eu acredito que essa São Paulo Fashion Week foi a minha primeira, mas haverão muitas outras ainda para serem feitas. Eu vou conversar com o Vitor sobre possibilidades. Eu já acho que está tudo muito moderno, mas Vitor, ainda vai ficar mais moderno ainda? Sem dúvida. Eu acho que a tecnologia que nós vivemos até hoje, nos últimos 30 anos, eles colocaram uma tecnologia de impressão 3D no mercado disponível. Eu acho que os próximos 10 anos vão ser 10 vezes mais do que os últimos 30 anos. Então, a gente está no começo de uma história longa e que vai transformar o mercado, transformar a forma que nós consumimos os produtos hoje no dia a dia. Por que que lá fora, no distílio da Vitora Secrets, por exemplo, a modelo entrou com uma roupa em 3D e aqui a gente não chegou na roupa ainda? É, na verdade, a roupa foi usada ainda para testes, ainda é uma coisa muito embrionária. Mas o legal é que as coisas estão começando a ser desenvolvidas para esse fim. Um detalhe que acho que a impressão 3D é uma ferramenta extremamente importante para a área de moda é que, nesse caso da Vitora Secrets, a modelo foi escaneada e o modelo foi criado em cima do corpo dela. Pensa isso na moda daqui a 5, 10 anos. Eu posso gerar qualquer peça de moda exatamente no corpo da pessoa que gostaria de comprar. Então, isso é uma evolução que naturalmente vai acontecer no mercado, que é roupas exatamente sobre medida baseada no corpo da pessoa que está comprando aquela peça de roupa. Vai chegar uma hora que vai dar para trabalhar em massa ou vai ser tudo exclusivo? A massificação é um detalhe importante. Eu sempre falo que a impressora 3D, a história da impressora 3D, ela será muito parecida com o que o MP3 fez com a música. O MP3 não transformou, ele não matou a indústria de música, ela transformou o mercado. Hoje a gente compra de determinadas marcas, de determinadas fábricas. Um designer, hoje ele pode produzir a sua moda em qualquer lugar do mundo, num futuro próximo, deixar isso disponível na internet, alguém compra isso e imprime ao lado de casa. Isso é um processo de democratização. Eu acho que o que o MP3 fez com a música democratização, a impressão 3D e as ferramentas para a impressão 3D vão fazer com a moda. Eles vão democratizar o mundo da moda de uma certa forma. Então a gente pode dizer assim, que a tecnologia 3D, ela começa a virar moda para trabalhar para a moda. Ela está começando a virar moda. Eu acho que sim. E como toda tecnologia, ela sempre começa dessa forma. Primeiro é uma moda, naturalmente ela se transforma num dia a dia e daqui a pouco a gente não vai nem notar como um aparelho celular, como uma energia elétrica, como muito do que a gente vê hoje em dia. A gente não vai mais notar que isso faz parte do nosso dia a dia. Concordo, é uma moda e eu acho que ela veio para ficar. Vitor, eu se tivesse um pouco mais de aula com você, talvez eu entrasse na tecnologia 3D rapidinho. Obrigado. Obrigado, foi um prazer e fique à vontade para perguntar, para vir e participar sempre que precisar. Obrigado. O Universo da Moda fica por aqui. Se você tem algum assunto que gostaria de assistir aqui no programa, manda e-mail para a gente. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais. E na semana que vem eu volto. Tchau. Tchau, Vitor. Tchau. Obrigado. Tchau, Vitor. 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 Obrigado.